Fala galera, direto aqui da coletiva mensal da Anfab, mostrando os resultados de fevereiro e janeiro de 2018. Vamos acompanhar aí a coletiva, já já eu volto para fechar com vocês. Sou Pedro Rodrigo aqui para o Portal High Speed. Algo em torno de 25% de crescimento do mercado de caminhões, o que ainda que não nos faça voltar aos números expressivos que a gente teve no passado, mas já indica que a gente virou o mercado, o mercado agora é um mercado de crescimento, ainda que lento, mas ele é constante. As indicações que a gente tem são bastante positivas de que ele vai continuar crescendo. O próprio PIB deve puxar um pouco esse mercado pela melhoria da economia. Então eu acho que a gente passa a ter um humor desse mercado e da própria indústria um pouco diferente para 2018, já visando um crescimento e pautando para esse crescimento para os próximos anos também. E só um último ponto, né, Saltinho? É importante a gente lembrar que o caminhão está ligado à PIB, né, e a gente tem uma expectativa boa de crescimento do PIB por esse ano. Então a gente tem uma boa perspectiva de evolução. Vamos torcer, nossa previsão do PIB para esse ano é um 42,5 a 3, mas a gente já começa a ver alguns economistas falando até de superar essa marca dos 3. Quem sabe, esperamos que eles estejam certos e que a gente volte a crescer números robustos. O ano passado o CNPIP já foi o número que pelo menos mostrou a reversão de tendência. E se a gente tiver um crescimento acima de 3%, começa a ser mais positivo. Bom, o emprego ele virá gradualmente. As empresas aqui instaladas, elas fizeram um grande esforço para a retenção dos seus funcionários. Então a gente vai ver que de uma forma gradual esse nível de emprego vai aumentar, mas muito mais ligado às empresas que aumentam a jornada de trabalho, ou seja, de passo de um turno para dois turnos ou de dois para três turnos. Então nós vamos dizer assim, movimentos graduais dentro das empresas e é óbvio que há uma tendência das empresas de otimizar os seus quadros. Hoje em dia há como melhorar bastante a produtividade. O crescimento do carro elétrico na Europa que está tendo muito grande, essa semana mesmo teve lançamento da categoria ETCR. Como você vê esse crescimento no Brasil? A Anfávia está trabalhando com isso. Bom, a questão da eletrificação é uma realidade no mundo. A gente sabe que a tendência é que os veículos lá na frente serão elétricos, né? A forma de levar a eletricidade é o que se discute no mundo. Aqui no Brasil nós temos uma condição muito diferente da Europa. A Europa tem objetivos muito fortes na questão de emissão de CO2 e eles não têm alternativa, então eles têm que partir para uma eletrificação mais acelerada. Aqui no Brasil nós temos uma condição diferenciada. Nós temos biocombustíveis, onde quando a gente viveu, desde o plantio da cana até a saída do escapamento, é um ciclo neutro em termos de emissão de CO2. Então nós temos uma pressão muito menor para avançar naquela extensão de eletrificação. Obviamente a gente não pode ficar leio a essas novas tecnologias que estão em desenvolvimento, mas a pressão aqui no Brasil é muito menor. A gente consegue atender, inclusive, o compromisso que o Brasil fez na COP21 lá na França, de uma melhoria, de uma redução de emissão de CO2 de 40% como base de 2005 até 2030, a gente consegue atender nossos biocombustíveis. Então a gente vai vendo gradualmente o aumento da eletrificação no Brasil, mas numa velocidade menor do que nos países que não têm alternativa. Com o crescimento de produções, vendas e exportação, o mercado automobilístico mostra-se um crescimento muito bom nos meses de fevereiro e janeiro de 2018. Essa foi a coletiva mensal da Anfab. Espero que vocês tenham gostado. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal High Speed. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Vamos aí para o estúdio. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso ates é 11 982596173. RCP Racing. É de sonho de poder. O destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Sou caipira, vira, fora nossa, senhora de aparecida. L200 Triton Sport. Tradição e tecnologia. Andou, comprou. E aí E aí E aí E aí E aí